Caramba Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não abro o ponto Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Oh, yeah Tem gente ainda esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei também, tem gente me enganando Mas que bobagem, já é tempo de crescer Eu não amo nem por você, nem por ninguém Não me desfaço, não Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Não me desfaço, não Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Não me desfaço, não Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu não me desfaço, não Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Não me desfaço, não Não me desfaço, não Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Não me desfaço, não Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Não me desfaço, não